Hora do PFC aqui no Cidade com Marlon Araújo. E aí Marlon, tudo certinho? Tudo certo, futebol parado para o final de semana, de Copa do Nordeste para CSA e CRB. Mas ontem o CRB entrou em campo, enfrentou a equipe do Globo e não tomou conhecimento. Mostra que Marcelo Cabo vai desenvolvendo uma evolução no jogar do CRB. É bem verdade que o Globo não ofertou tanta resistência para o CRB, tanto perigo para que o CRB testasse o modelo defensivo. Mas aí Marcelo Cabo teve a inteligência de propor uma nova forma de jogar, forma de atacar e conseguiu com tranquilidade fazer o resultado de 2 a 0, mas tinha vaga para mais. É que o CRB, num jogo que vai se tornando fácil, você quer fazer o gol diferente, quer tocar de calcanhar, enfim, acabou que o CRB desperdiçou. Principalmente no momento do acabamento da jogada, desperdiçou chances e só venceu por 2 a 0. Um golzinho a mais, Edson Moura. O CRB estaria na segunda colocação. Mas está ali com um jogo a menos, independente só dele, para chegar inclusive na liderança da competição. Vamos ver então os lances da partida. Coloca aqui na tela para a gente comentar com o Marlon Araújo. Escanteio, olha. O CRB. O Gun cabeceando, a bola passando com perigo, bola parada, sempre muito... Aí, olha, a roubada de bola e o gesto técnico e a leitura na tomada de decisão do Massinho. Ele não domina a bola, olha. O Martã vai roubar e aí, olha, de primeira, do jeito que vê, ele surpreende e espanta a coruja. Isso aí, olha, já é comportamento do Marcelo Cabo, de marcação adiantada que a gente explicou do outro jogo. Então, quando sobrou a bola, 11 minutos, o CRB já abriu o marcador, gol de placa do Massinho. Aí, o Diego Torres batendo a falta, a bola passa próximo, descai, mas descai em cima do gol. Aí, o Globo, olha, tentava, olha como era a qualidade do Globo para atacar. Aí, mais uma pressão na saída de bola. O Globo deu para se defender, para tentar voltar com 0x0, mas aí não deu certo. E aí, o Maicon vai levar, vai finalizar, a bola desvia e o André Zumba faz uma grande defesa. Aí, novamente, o Maicon Douglas, mas dessa vez, ele, olha, três opções para fazer o cruzamento, ele tentou finalizar. Segundo tempo. Aí, o Raul Prata bate cruzado, ela beija o poste direito e aí, o Gun vai lá e cabeceia. Olha só, o Gun vai avançando e ele marca. É verdade, ele estava em posição, né? E aí, ó, ele sobe livre o Anselmo Ramon. Assistência perfeita do zagueiro. Tá bom. E o Anselmo Ramon faz seu terceiro gol com a camisa do CRB. Disputa a artilharia com o Massinho que fez o primeiro gol. Ambos têm três gols vestindo a camisa do Galo na temporada. Pois é, Marlon, e como você falou, né, a mudança de postura, né, a leitura do jogo, que a gente já tinha comentado no jogo, né? Você preparou a análise? Preparei. Vamos lá. Coloca aqui para o torcedor entender que postura foi essa. CRB, como o time não fazia um ataque tão promissor, o que é que ele fazia? Ele segurava o Claudinei, o Gun vinha mais ao lado, o Gilvan do outro. E o que é que acontece? Sempre tem três opções de passe. Seis homens no terço final. Olha o do Romão, tá? Olha o do Raul Prata, tá? Então, com isso, você criava superioridade numérica no setor. Você vai passar a próxima imagem, para deixar isso mais claro. O setor onde estava a bola sempre tinha mais jogadores do CRB de que da equipe do Globo. Aí, vamos ver. Vamos ver aqui a animada, né? É, tem animação. Vamos soltar aí. Olha o Gun, o Gun tá com a bola. Você vai visualizar aqui, ó. Quatro contra dois. Raul Prata sempre fazia essas ultrapassagens. Então, faltou só a imagem da superioridade do setor. Pode passar. Acho que é depois dessa aqui. A próxima, vamos ver. Que fica mais fácil. Essa aí é a imagem animada. Essa aqui é uma superioridade no setor, mas acho que faltou linkar a outra. Que é simplesmente isso aqui. Que mostra esse movimento. Esse movimento de que quando a bola circula, você tem quatro para dois. Sim. Você cria superioridade naquele setor. Por isso que ele projeta muita gente à frente. E essa troca de passes surpreendia, envolvia e fez o CRB chegar com facilidade. Faltou aquele capricho no momento da finalização para que o CRB pudesse ter feito um placar mais dilatado. 2x0 não traduziu a superioridade. É importante você ter saldo de gols. Quando dá para fazer, é importante fazer, né, Marlon? Vamos ver a classificação após os jogos da rodada. A gente viu o empate do CSA com o Bahia e ontem a vitória do CRB. No grupo A, que é o grupo do CSA, o CSA poderia ter assumido a liderança. Estava assumindo, né, Marlon? Bom, como a gente comentou ontem, o Bahia empatou. Aí o Fortaleza é líder com nove, o CSA é o segundo com oito pontos. Está muito bem aí. Esporte, sete. Sampaio Corria, quatro. São os que estão na zona de classificação. Atlético da Bahia, que tem um jogo atrasado também, que é o mesmo jogo com o CRB. Campinense tem dois, Globo tem dois e o Sergipe tem um. Está mal o Sergipe, né? Isso. E é adversário do CRB no próximo domingo. No domingo. No grupo B, como estamos, o CRB é o terceiro. Mesmo a pontuação do Náutico, como você falou, é um gol de saldo a diferença, né? E o Ceará é líder com nove. Detalhe é que Náutico e Ceará já tem todos os jogos. O CRB tem um jogo a menos. Vencendo ele seria o líder. Vencendo ele pode, né? Jogando esse jogo atrasado e vencendo, ele estaria hoje líder. Se ele tivesse jogado já, por exemplo, com o Atlético, ele estaria com onze pontos. Então, está bem também o CRB na classificação, né, Marlon? O que demonstra a diferença de um grupo para o outro é que você vê o CSA com oito, aí você vê o Campinense com dois, o Globo com dois, aqui no grupo do CRB. Até o sétimo tem sete pontos. Até o sétimo tem sete. Um ponto de diferença. Então, esse grupo aqui está sobressaindo. Está muito mais equilibrado, né? Isso. E aí... O pessoal de cá está ganhando mais do pessoal de lá. A concorrência lá está mais difícil. Por isso que o CRB precisa vencer o Sergipe no próximo domingo. E o engraçado, o CSA enfrenta o Náutico. Duelo dos vice-líderes. E aí, o resultado do CSA ajuda o CRB numa vitória contra o Sergipe. O resultado do CRB... O Sergipe já está aqui. Mas o interessante é isso. O interessante é que o recorte, torcedor, é que você olha para a zona de classificação. Se terminasse hoje, CSA e CRB estariam classificados à próxima fase da competição. E se fosse assim, Edson, seria Náutico e CRB, Ceará e Bahia. Seria CSA e Esporte, Sampaio Correio e Fortaleza. Então, tem muita coisa para acontecer. É melhor subir um pouquinho aí, CSA. Mas era bem melhor. Pedro S. Comandidinho. Mernambucano é complicado. Exatamente. Não, que a Bia não usou, pelo amor de Deus. E é jogo único. E estar aqui entre o primeiro e o segundo colocado significa jogar ao lado do seu terceiro. É verdade, é verdade. Estar entre o primeiro e o segundo está tranquilo aí. Vamos torcer aí pelas próximas rodadas. Aí, qual é a agendinha do final do jogo? A agendinha é só domingo. Domingo é o dia do futebol em aula de dois. Dois jogos. Quatro horas no estádio Rei Pelé. O CRB, o CSA enfrenta o Náutico. E logo em seguida, no Pajussara Futebol Clube, você não perde nada. Rodada dupla. 18h30, CRB e Sergipe. Lá em Sergipe. Você vai acompanhar tudo no nosso YouTube. Que sucesso o YouTube do Pajussara Futebol Clube. Mas aí você viu que a gente botou ontem uma paixinha. Ih, vi, você deu aquela... Fizemos o Merchan. Fizemos o Merchan. Fizemos o Merchan, é. A gente encontrou o que você tinha falado. Vamos mostrar rapidinho aqui. Não sei se é isso que você queria mostrar. Isso. Só que estava de cabeça para o Pajussara. Não tem problema, a gente consegue entender. É a superioridade no setor onde estava a bola. Olha quanto aqui tem quatro. Quatro contra dois. Você vê o portador da bola. E essa movimentação tática do CRB faz com que você crie essa situação. De ter superioridade numérica no setor onde a bola se encontra. O futebol, Edson Moroni, de 90 minutos, o jogador não passa mais que três minutos e meio com a bola. Então jogar sem a bola, movimentar, faz com que o espaço aconteça. E por isso o CRB tem, com o Marcelo Cabo, encontrado esse mecanismo de muita movimentação, marcação adiantada e os resultados têm acontecido. Legal, Marlon. Aproveitando que você está aqui, vamos começar já o futebol que o povo comenta. Já na temporada, já 2022, nós temos vídeos, então. A gente vai conferir, então, as primeiras mensagens. Você pode colocar a primeira pergunta aí para o nosso Marlon Araújo no nosso futebol que o povo comenta. Lembrando que você pode participar mandando pelo nosso WhatsApp, que é o 30237580. Manda a sua pergunta. Pode até mandar durante a semana e a gente separa realmente para colocar no ar. Vamos à primeira participação. Vamos ver. Boa noite, Marlon. Meu nome é Antônio. Marlon, você acha que o CSA tem time para ser campeão da Copa do Nordeste? Outra coisa. Tem alguns amigos meus que são regateanos que se acham demais, né? Mas na realidade, o CRB não chega nem aos pés do CSA. A verdade é essa em tudo. Perde tudo para o CSA. Agora me diga uma coisa, Marlon. Por que é que o CRB não tem nenhum título nacional? Responda aí, amigo. Um abraço. Ele está preocupado com o dele, mas não deixa de dar cutucadinha. É. O aniversário. Isso aqui é o legal do futebol que o povo comenta. Valeu, Antônio. O CSA tem sim condição. O CSA é o vice-líder que, por detalhe, não é líder do seu grupo. Então, o CSA tem sim, tem jogado muita bola, faz com que o torcedor acredite num título inédito para o futebol de Alagoas, que é a Copa do Nordeste, que o estado de Alagoas ainda não tem esse título. Quanto a essa questão do nacional, é legal demais. Isso é aquilo que o torcedor do CSA brinca com o torcedor do CRB porque tem vencido a Série C. Mas tem tempo. O CRB está disputando, está investindo para buscar chegar à Série B e conquistar um título nacional também. Mas faz parte dessa resenha da brincadeira que a gente gosta aqui. Pode soltar o outro. Boa noite, Marlon. Meu nome é Berg. E a pergunta é a seguinte. O técnico Mozart achou o modelo de jogo ideal no CSA? E aí, o Berg? Olha, o CSA está muito encaixado nesse início de temporada. Diferente da temporada passada, que o próprio Mozart estava comandando o CSA, que caiu nesse momento de Alagoano, de Copa do Nordeste. Os resultados não aconteciam. O CSA foi desclassificado. E aí, o Mozart saiu do CSA. O CSA está encaixado, mas o CSA ainda alterna. O 3-4-3 com a posse de bola. 5-4-1 para defender. Ou um 4-3-3 para jogar mais ofensivo, com dois volantes, um meia, três atacantes. Ele ainda não encaixou esse modelo. Mas pelo menos em dois jogos, quer seja no Clássico contra o CRB, quer seja na quarta-feira contra o Bahia. Ele utilizou esse modelo de linha de 5 para defender e de 3-4-3 para atacar. Ele parece que vai encaixando esse modelo. Vai preferindo esse modelo para a temporada de 2022. Legal. O Berg participou com a gente. Vamos ao Zoom. Boa noite, Marlon. Meu nome é Everton. Gostaria de saber o que muda com a chegada do técnico Marcelo Cabo no CRB? Muda muita coisa. A pessoa mudar, né? Já começou. Muda muita coisa. É um treinador vencedor, com DNA do acesso, bicampeão alagoana, vai em busca do seu tricampeonato. E já demonstrou em pouco tempo qualificação no jogar do CRB. Ainda está longe daquilo que o torcedor sabe que esse grupo pode produzir. Mas Marcelo Cabo tem um currículo há bem pouco tempo, só na temporada passada, Vasco, Atlético Goianiense, Goiás. Então, é um treinador que tem mercado e que retorna ao CRB identificado, adaptado e em busca do tricampeonato, que seria inédito para ele, o famoso rei de Alagoas, se conquistar o título estadual. Muito bem. Mais uma pergunta, a última de hoje. Fala, Marlon. Aqui é Robson, torcedor regateando. Marlon, você acha que com as suas tragações feitas pelo Galo, podemos, esse ano, nos tornar campeão alagoano? Valeu, Marlon. Um abraço. Boa sorte. Está de olho no Alagoano. No Alagoano. Esse tem que ser o último, que tem que ser sextou, com aquela cervejinha. Já está na música. A moda antiga com a camisa do Flamengo, né? O torcedor mais jovem hoje não faz mais isso, é aquele seu único time. Mas a pergunta dele é de, o CRB e o CSA são os favoritos a disputar o campeonato alagoano, a fazer mais uma final. O histórico agora desse último ano mostra isso. O histórico dos últimos anos mostra isso. A disparidade de investimento, de qualidade, enfim. A surpresa é se um dos dois não chegarem à final do campeonato alagoano. Essa é a surpresa. Mas a tendência é essa. E aí, numa final, tudo pode acontecer. Marcelo Cabo busca o tricampe, acabei de frisar. E do outro lado, o Moza vem para tentar buscar o título estadual, o primeiro título com a camisa do CSA. Muito bem, Marlora, hoje obrigado pela sua participação. Revisando a nossa agendinha. Domingo. Domingo, a partir de? A partir de 4 da tarde. 4 da tarde. CSA e Náutico, claro, é um jogo. É o primeiro jogo. Duelo dos vice-líderes, primeiro jogo. Certo. E 18h30, nós temos CRB e Sergipe, ou melhor, Sergipe e CRB lá em Sergipe. Então começa 4 da tarde e vai até 9h da noite. Vai até, vai, vai, vai. Dada dupla. Tudo lá no YouTube da Pagosara FM Oficial. Uma última notícia, Edson Moura, para o pessoal lá de Arapiraca não cobrada, gente, o Asa tem novo treinador. Mudou? Mudou. Renatinho... Perdeu para o Cruzeiro, né? É, o Celso Teixeira deixou o Asa e foi para o Brasiliense. Certo. E aí deixou o Jota para o Clássico contra o Cruzeiro. Mas hoje já anunciou Renatinho Potiguardo e seus tempos de Coruripe, lateral esquerda. Sim, verdade. Treinador, treinador que treinou o Globo, treinou a América de Natal na Série D do ano passado, chega para assumir o Asa nessa reta final e com o projeto de levar o Asa à Série C do Campeonato Brasileiro, a enfrentar o Cuiabá na Copa do Brasil. Então o torcedor do Asa gigante tem um pequenino, Renatinho Potiguar, para deixar o Asa cada vez mais forte. Boa sorte a ele lá por lá. Um abraço. Obrigado, Marlora.